Salve, salve, família! Hoje estou aqui com ele, se apresentem. Vocês sabem, quem tá falando aqui é o Gabi. E família, quem tá falando aqui é o MC Tato. É ele, trocaram. Vamos fazer entrevista cabulosa aí daquele jeitex. Entendeu? E é o seguinte, o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje? Já vamos direto pro roteiro, que tipo assim, quando acontecem essas paradas aqui, já se junta nós dois, junta a Gi, eu já sei que vai vir em PPP, já vai vir... Polêmica, nosso nome no TikTok, é isso mesmo. Nosso nome de estar aqui no TikTok. É isso mesmo, aqui ó. Eles são assim, gente, eles são assim, o jeitinho deles é esse. É meu jeitinho, é meu jeitinho deles. Cara, eu vou roubar minhas piadas, viado. Eu ia mandar essa. Mano, mas você sabe, só você sabe as suas piadas. É por causa que é nossa piada, é mesmo, né? É, então, foco. Eu acho que foi o dia que eu mais derrissava junto com o Gabi. O que aconteceu? Eu tava no quarto, eu tava dormindo, né? Você vai explicar isso de novo. E nós dormimos de valete, né? Eu fico aqui e fico pra lá. Para de ver teu... Valete! Ele fica do meu lado, meu negócio, dormindo do meu lado. Nós dormimos de valete, eu dormimos, eu acordo com ele do meu lado. Eu dormimos de conchinha. Eu acordo com ele com a bunda. E esse... 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 Aí começou a ver vídeo da tatuagem a pé, né? Nossa, eu até o dia, mano. Eu tenho até vídeos dele. Eu comecei a ver meu vídeo lá e no vídeo eu faço o quê? Eu tava logo sem meia, cuzão. Hoje mesmo eu tô com a meia com trocada aqui, ó. É uma preta ou uma branca, fio. Caralho, hoje eu tô logo com a meia da Love. Ai! Ai, caralho, mano! Aí sim, aí valoriza a empresa. A meia amarela, né? Pra comer a copa. Deixa eu falar, então. Ah, e aí? Você estava deitado junto? Agarradinho? Eu pulo essa parte, né? Eu tava assistindo o vídeo. De conchinha. Tá bom. Não lembra a gravação. Eu tava vendo a parada. Aí eu tava logo sem meia. Só que no vídeo, eu faço assim. Eu pego o tênis que ele me dá e vou pro... Pro... Pro vestuário lá. Pro... Qual que era o nome de vestir a roupa? Vestiário. Não, na loja, viado. Não é vestiário. Não é... Ah, provador. Ia pro provador com o boot. Aí ele falou, não, troca aqui mesmo. Só que eu tava com maior vergonha de mostrar que eu tava sem meia, né, parça? Aí ele viu que eu tava sem meia, eu falei, tem... Aí ele falou, ah, você tá sem meia? Quer uma meia? Eu fico com maior vergonha. Aí esse arrombado ficou rachando o bico da minha cara, velho. Fiquei mal triste. Pode falar. Mas aí ele te emprestou uma meia? O Bruno emprestou, lógico, cara. O Bruno é um parceiro meu. Aí, ó, pelo menos saiu da tatuapé ainda com uma meia. Não, ele saiu sem meia, eu fui só empréstimo. Tá, foi só empréstimo só. Depois devolve a meia aí, por favor. Aí, ó, agora você nunca mais saiu de casa sem meia, né? Aprendizados. Você é louco, sai direto, hein, né? Então tá bom. Vamos lá, então. Ó, explicar como funciona. Aqui eu tenho algumas cartas com perguntas. E aí vocês vão ter que responder. Beleza. Entendeu? Então vamos lá, quem vai tirar a primeira carta. Amizade entre homem e mulher existe? Sim. Lógico, pra caralho. Claramente que sim. Sim. Tenho várias amigas aí, inclusive. Amigas mesmo. Amigas. Sem maldade. É, porque as irmãs do que? É, a sua e a L, cara. É, mas tem maldade nenhuma. Pode crer, é isso, existe. Então os dois concordam. Como lidar com a fama desde novo? Você tem que ter saúde mental pra caralho. Você tem que... É nada, é só você agir naturalmente como se você ainda fosse um anônimo. Ah, é nada. Mas como que você vai fazer isso? Se você agita... Se você agita... Porque eu ainda não tenho, tipo, noção de quem eu sou, então eu prefiro não ter noção de quem eu sou ainda. Eu sou um moleque ainda normal, um menor que... Tá ligado? Por mais que hoje eu tô numa proporção diferente do que eu era antes, eu não posso ficar pensando nisso, senão eu vou ter muito ego forte, mano. É. Então é melhor a gente pensar que a gente ainda... Não. Tá ligado? Mas deixa eu falar. Seguinte, rapaziada. É foda, porque é questão do quê? Tipo assim, né? Nós só quer tentar ser como nós era antes, tá ligado? Piquear no animão. Às vezes nós quer fazer uns bagulho que hoje em dia não dá mais pra fazer, tá ligado? Aí nós fica meio chateadão mesmo, mas fazer o quê? É o que nós escolheu pra nós. O funk... Querendo ou não, quando a gente queria realizar nosso sonho, a gente já sabia do preço, tá ligado? Então, já que Deus realizou, nós tem que... Você só faz terapia? Não. Não? Não. Importante. A única terapia que eu faço é videogame. Psicólogo é importante pra casa. É, demais. Não, é sério. Sim, mas é... Ainda mais que vocês são novinhos, meu. Tipo... É, mas tipo assim, eu acho que ainda não chegou a necessidade de precisar de uma terapia ainda, tá ligado? Eu ainda tenho meus pais, que eu converso muito com eles. Fica só a mãe também, se você conversa, você troca o maior papo com ela. Pra cara, né? Então ela vai te aconselhando, às vezes, os bagulho que a gente passa. Entendi. Tá bom, então. Qual é a maior dificuldade de ser um MC e ter um relacionamento? O que? Hum... Falta. Oi, mano. O que? Não escutei. Qual é a maior dificuldade de ser um MC e ter um relacionamento? Vocês acham que... Eu sei. Que muda alguma coisa? Porque todo dia ela tá nas vistas, né? Todo dia ela tá... Pum. Sim. E pai, se eu não consigo namorar, porque todo dia eu acho que uma mina mais ligata que a outra. Essa é a verdade. Aí já é um caso foda, viado. Porque, tipo assim, às vezes... Ótima desligação. Às vezes tem a beleza por fora, mas daí você conhece a mina, você vê que a mina não é a mesma coisa. Tem a outra que você conheceu antes, que não é tão bonita quanto ela, mas é mil graus. Tem, mas tem outro também, rapaziada, que eu tô no piquinho. Cara, não tô foda, né? Tipo assim, nas... Nas cidades, você postar. Você é louco, pai. Eu tô aprendendo. O Gabi tá romântico, ultimamente. Se eu fosse... Não, eu não tô, tipo assim, sabendo o caso, assim... É, agora você tá... Eu tô sabendo me comportar, mas... Antes eu já estaria como pulando, pegando a garrafa, tacando nos outros. Viu? Hoje eu já tô mais suave. É verdade. Tomando açaí, tipo, na gravação. É, tipo, meu... Mas porque agora eu já tô mais preocupada. Tipo, falando que cada dia vê uma... Uma mina de gato diferente. Não ia nada a ver, mano. Isso aí, tipo, totalmente criança. Ei, mas deixa eu falar. Fala aí. Bagulho, rapaziada. Se eu fosse namorar... Se eu fosse namorar a mina, eu ia namorar a mina que nem me conhece, parça. Por causa que aí nós ia saber que o amor que ela sente por nós é verdadeiro e não pela fama, tá ligado? Mano, esse dia eu vi um filme... Ah, mas, mano, hoje em dia todo mundo conhece vocês. Foda, parça, muito foda. O cara era logo, tipo, assim... O pai dele era dono da maior fábrica de tomate no filme. Daí, porque ele morava numa fazenda, parça. E tinha, tipo, o festival dele. Festival do tomate. E ele conheceu essa menina. Daí, parça, ele falou pra mina que ele era caseiro da fazenda. E a mina ficou com ele mesmo assim. Ele foi atrás dessa menina, porque ele só ficava com a mina porque ele era filho do dono, tá ligado? Daí foi a única menina que ele falou que era caseiro. E deu uma atenção. Já assistiu O Meu Namorado é uma Superestrela? É o meu otário. Ele lavava as galzinhas. Não, é eu. Meu Namorado é uma Superestrela. É um filme da Disney. É assim. É uma menina, tal. E aí ela, tipo, conhece um cara que ele é uma Superestrela. Por favor. E aí, tipo, ela nem dá bola pra ele. O bagulho é a Cidade de Deus. Cidade dos Homens, pra lá de sete quatro. Ah, mas e aí? Você não assiste filme da Disney? Não. Gente, vamos ao caso, né? Vamos ao caso. Qual é a maior dificuldade de ter um relacionamento? É, vamos ao caso. Foco. Eu acho que, tipo, assim, depende do relacionamento. Às vezes tem pessoas que... Tem mulher que não sabe suportar, tipo, o artista. Às vezes por ter mulheres ali no meio do lugar. Querendo o artista, querendo, tipo assim, só tocar no artista. Mas tem mulher que sabe respeitar. Porque o Ariel, o Ariel tem a mulher dele que sabe respeitar. E ele tem um relacionamento tranquilo. Mesmo com a carreira do Dom Juan. Bárbara dos artistas aí, mano. Que tem relacionamento. Sim. Consegue, tipo assim, levar a vida de artista normal. E a vida de casado. Porque é da hora ter uma mina também, né? Eu acho isso. É isso mesmo. Caralho, mano. A minha, a minha, pra mim, eu já estou hoje. Você acha que... Não tô falando desses caras, mas, tipo, você acha que... Por ser o mundo do funk e da forma que as fãs tratam. Por isso que tem muita traição? Não, mano. Porque, tipo assim... Porque tem muita traição, gente. Não tem como a gente falar que não. Se o artista tiver a mente de, tipo assim, mano, eu tô trabalhando. Eu tô aqui pra fazer meu show. Pra tratar bem meus fãs. Tirar foto com todo mundo e sair fora. Agora, se o artista quiser, tipo assim, ah, eu tô fora de casa. Tipo, os artistas vão pra outro estado. Eu tô em outro estado. Eu vou trair minha mulher. Aí, claro que ele vai querer uma outra... É a mente do artista. Por exemplo, se você for uma fã e tá, tipo assim... Se você for uma fã e tá dando em cima do artista, mano... O artista, se ele for casado, ele tem que ter na mente dele de falar, mano... É isso mesmo, afastar. Não tô, não tô aqui pra ficar com você. É isso. Não, não, não tô falando... Ô, velho, cara, ele tá desenroubado, moleque. Não, sobre o que você falou da traição... Ah, da traição. É questão de quê? O que você falou mesmo? Esqueci. Eu falei assim... Do caráter, você tá falando do caráter. É, que você falou assim que depende... As fãs não tem nada a ver. O bagulho é o caráter do humano. Não, mas é porque você falou assim, tem muita fã que... Ô, Gi, você tem que entender um caso, mano. Nem todo mundo que vai no nosso show é fã. Não, é. Tem mulher que vai lá só pra, ligado? Às vezes até, vou falar, garota de programa, assim... E, tipo assim, quer fazer... Quer chamar atenção, pai. Você não viu que postaram lá que o Gi tava no vitrine esses dias? A menina já chegou pegando a partida de manhã. Então, tipo, eu falo desses vídeos aí. Não, tipo, você acha que aquele não é fã? Você acha que aquele não é fã? Não, 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 não. Entendeu? Essa é a verdade. Tudo do caráter humano, enfim, independente da profissão, entendeu? Se o mano for cuzão, que não trai a menadeira, é isso mesmo, tio. É isso mesmo. Poucas... Homem de verdade não trai, não. E essa é a verdade, tio. É isso, deu papo. Apoiam Daniel Yasmin Brunetti. Se for da vontade dos dois, é a Marcia. Não sei se eles estão se relacionando... Vocês acham que dá um bom casal? Se eles estivessem se relacionando e, tipo assim, não tá gostando do outro, mano, eu apoio super. Se ele tá se sentindo feliz com ela, tá ligado? E ela tá se sentindo feliz com ele, eu apoio. E eu falei na última entrevista, né, mano? A gente não sabe o que que tá rolando. Então, se ele está se conhecendo, tá gostando um do outro, tem que apoiar, mano. Dividir a conta ou pagar sozinho? Vocês se incomodam de pagar sozinho? Tipo assim, se você é um jantar e você tá conhecendo a pessoa, você tem que pagar sozinho. Mas se você já estiver, tipo, namorando a pessoa, dividir a conta às vezes, sei lá, mano. Eu também não sei. Acho que não tem problema. Tipo, vocês aceitam, assim? Você, tipo assim, por exemplo. Pra dividir? É, você tá namorando uma pessoa. Você não liga de dividir a conta com a pessoa que você namora, mano. Nem quando, tipo, não namora, eu também não ligo pra essas coisas. Não, sim, mas tipo assim, é o cavaleirismo, né, mano? Tipo assim, você, você, alguma pessoa chama você pra sair. Sim. E quer dividir a conta com você, querendo ou não, é um cavaleirismo. Se eu chamei uma pessoa pra sair, eu tenho que pagar a conta sozinho. Então me chama aí, viu? Vamos jantar, velho, por favor. E você? Fala aí. O que? O que você acha? Você divide a conta ou você paga sozinho? Não, é tipo assim... Você se incomoda se a mina... Não. Ah, eu tô falando de mulher, se for sair com a mulher. É, é, com mina. Não, tem que pagar, você é louco, né? Deixa eu deixar a mina pagar, deixa eu falar. Tem que pagar a parada. Faz completo. Faz completo. Faz completo. Beleza, os dois faz completo. Você deixaria sua atual ter amizade com isso? Não, acho que nada a ver, né? Não, se elas forem... Não, mas eu também não ia pegar. Depende da maturidade da ex, mano. Depende da maturidade. Eu vi que o Tiago... Tá ligado o Tiaguinho, o cantor de pagode? Uhum. Ele é super amigo da ex dele, e a ex dele é super amigo da sua dele. Então tem que ter maturidade atual, não é isso? É uma maturidade... Ah, eu acho que tem que ter maturidade de todo mundo. Eu não tenho essa maturidade, não. É, e você, o que você acha? Que tem que ter maturidade da ex, mas eu não acho da hora, não. Só se as minhas forem muito amigas e eu der essa avelagem mesmo, mas... Tipo, de assumir, pá. Mas, sei lá. Ah, você pegar, tipo, amiga, a ex... Não, namorar. Pegar essa avelagem, mas agora namorar é foda. Namorar com duas amigas, você fala? Não, não. Tipo, eu namoro com a amiga. Ah, oxe, mas aí é talaricagem. Talaricagem de quem? Da menina. Verdade, né? Não, ela não pegou eu quando eu tava namorando, não. Ela pegou o solteiro. Não, mas tipo assim, que nem você e o Gabi, vai. Você... Não. Não dá pra fazer isso. Não, não. Não dá. Tipo, quando você tá namorando com... É, não, não dá pra fazer isso. Não dá, não dá. Não dá. Tipo, 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 eu namorando com a amiga. Por favor, meu amor de Deus, meu amor de Deus, não dá pra não. Mano, vai aparecer o meme da Nagares. Ei, parça, a mina namorando comigo, ela termina comigo e você vai e começa a namorar com ela, caralho. Você vê? Então, mas como que ele vai ficar com a sua ex? Você não vai ficar com ciúmes. No caso é diferente, irmão. Eu tô falando o quê? O caso lá do Tiaguinho foi o quê, mano? Ô, caralho, volta nesse marinho. Não, o Tiaguinho foi o quê, mano? A ex dele, pum, ele terminou. E aí ele continuou tendo amizade com a menina. Sim, e conheceu uma pessoa. A pessoa teve um namoro com ele. Ah, não, mas nada a ver. Nossa, na minha opinião, nada a ver, meu amor? Ele canta aquela. A gente viu, mano, eu tava quieto, meu amor. Ô, o Tiaguinho já... Ô, o Tiaguinho canta aquela. Meu amigo falou que é bom, quero pegar também. É ele que é isso. Né não? É ele que é isso. Aí, ó, tá vendo? Já tem essa parada instalada em casa desde enquanto, então. Então. Não, mas a gente não sabe não, não, não. Meu amigo falou que é bom, quero pegar também. É isso. Por isso que é tudo liberado. Vai. Qual é o seu tênis preferido de todos os tempos? Jogão 4. Mizuno, Pró 1. Boa. Famosa pra pegar e casar. Uma famosa... Não, famosa pra pegar e casar. Só amizade? Não. Ó, uma famosa pra você pegar, uma pra casar e uma só pra ter amizade. Uma famosa... Vai. Uma famosa só na amizade tem que ser a... Uma que você acha da hora, que você fala, mano, essa menina aí ia ser da hora pra ser amigo dela. Fala o seu primeiro, filho. Mano, Ana Castela, eu acho que ela é vó da hora. Ana Castela. Eu acho que ela é vó da hora, parece papo reto. Boa. Agora uma pra você casar. Ah, não, eu queria ser amigo da Tata Werneck. Que ela é engraçada. Nossa, boa, boa, boa. Também, nossa, papo reto. Essa mina... A Gikei, eu acho que a gente é da hora, a Gikei. A Gikei também? Eu não acompanho tanto a Gikei. Eu acompanho mais a Tata. A Tata é da hora. Quem não acompanha Tata é da Tata? Tá bom, vai. Agora uma pra casar. Uma famosa pra vocês casarem. Pra laborar, né? Não, casar. Ariana Grande. Casamento. Ariana Grande. Ariana Grande? É. Você é apaixonado, né, na Ariana Grande? Pra sempre. Pra sempre. Ah, se ele falou de Griglia, Nick Menage. Menage. Nick Menage. Nick Menage. Mas é Nick Menage, mano. É Menage. Nick Menage, caralho. Nick Menage. Nick Menage. Cara. Então é a Nick Menage. Vai. Não, tem que ser uma brasileira. Ah, não. Você falou Ariana Grande? Não, mas agora tem que ser uma brasileira. Não, então fala uma brasileira. Uma gringa, uma brasileira. Fala uma brasileira, então, aí. Fala aí, uma brasileira. Que tu pensava. Porque brasileira já é foda. Já se arrasta com todos os contatinhos. Ah, mas pode. Já se arrasta com o contatinho. Mas pode ser uma tipo. Uma brasileira, a menina já vai falar assim. Vixe, então você namoraria ela? Casava com ela? A Nick Menage, você pode ainda falar, desculpa. Nossa, quando que eu vou namorar a Nick Menage? Poxa, eu posso namorar, né? Eu vou falar que eu ia do bocado da Nick Menage. Não, sim. Ela é mulher dos sonhos, parceira. E quando você conhece ela? Poxa, aí é bap. Aí é foda-se dele. E se você estiver namorando? Não, aí não. Se eu não. Nossa, é por isso que eu não posso namorar. Tá vendo? É por isso que eu não posso namorar. Porque todo dia eu vou conhecer uma menina mais bonita que é de ontem. É verdade. E aí um dia você vai conhecer Ariana Grande, né? Ah, você está muito forgada também. Você está na minha calça. Vocês estão todos forgada, né? Aqui eu virei banco, mano. Mas tá bom. Aqui ainda está sossegado. Vamos. Ah, não. Para a próxima não. Falta beijar. Ei, vai se combinar, rapaz. Uma para vocês beijarem. Mas você está com o balde na minha calça, Malu? Eu não vi que era a sua calça, Malu. Então eu estou falando. Calma aí, estou no contatinho aqui. Rapidão. Vai. Presta atenção. Uma famosa para você beijar. Vai. Fala aí. De você que eu... É da hora beijar ela. É da hora beijar ela. Como assim é da hora beijar ela? Mentira, gente. Nunca aconteceu nada. Nossa, eu fiquei sabendo do contatinho que a Gi pegou, que eu falei. Nossa, Gi, desceu o balde. Nossa, mano, para de falar sobre essas coisas. Desceu o balde. Desceu o quê? Deixa eu ver. Desceu. Não, deixa eu falar do ouvido. Não, mas isso não era para ter saído. Não, deixa eu falar do ouvido. Para. Nossa. Nossa. Qual o seu maior sonho? Olha aí para mim, né? Meu maior sonho é... Achei de sonho. Meu maior sonho é estourar no funk. Não, mas já estourou. Não, estourar a punha. Não, os seus sonhos agora, suas metas principais agora. Ah. Estourar mais uma música, sei lá. Não, estourar. Você é louco, você é louco. Não, mas que é grande. Estourar mais uma 50 músicas aí. Bora mesmo. Tem uma goma. Ganhar o Grammy. Vou ganhar o Grammy ainda. Até 2028 eu vou ganhar o Grammy, moleque. É isso. Vocês estão aí, ó. Nós dois vamos ganhar o Grammy. Fala aí, Fê. Vamos. Tá bom. Boa. Aquele jeito. E o seu maior sonho, Fê? E o seu? Eu acho que é tipo assim. Dar uma casa para minha mãe, né? É que tudo, mulher. Ter uma carreira consolidada. Tipo, ter uns 35 anos e, tipo, ser foda ainda, tá ligado? No Brasil, ser um... Vai saber. Se falar de funk, vai ter que falar meu nome. Entendeu? Pique o Kevin. É isso aí. O Grammy é consequência dos nossos cintos. Vocês vão ser tipo... Não, não comparam, não comparam, não. Mas vai ser tipo... Eu ia falar tipo o Ariel. Tipo o Ariel, o Kevin, tipo... Não, o Pedrinho. Porque o Ariel, se você falar do funk, você não consegue. Você não consegue não falar do Ariel e do Kevin. E tipo, ele começou novinho também. Ele começou por quantos anos, o Ariel? Ele tinha 14 também, não tinha? Acho que ele começou por 14. O Kevin Ariel mesmo, Vinha, deve ser parado. É isso. Mas é mala. Tá de 50, né? Ô, parça, para, mano. Eu vou pisar na sua calça, vou pisar na sua camisa. Vou pisar na sua blusa. Qual que é a fita? Tá toda hora com o pé na minha... Mas sem querer, desculpa. Sem querer, três vezes já. Sem desculpa. 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 Vamos lá. Climas leves, climas leves, ó. Tira a tensão do ar. É o seguinte, tenho cartas aqui de garotas. E aí você tem que comentar sobre elas, tá bom? Ok. Então tá. Então vamos lá. Tira a primeira carta aí. A Giovanna. A Giovanna é da hora. A Gigi é da hora. Ela é uma menina muito da hora, muito trabalhadora. Uma menina que merece muito. Porque ela é... O corre, né, mano? Você acompanha a menina, ela pega vários bagulhos e... E é isso. Eu lembro quando eu gravar aquela série com ela lá no sinfonia. Que o VZS salvava ela do sequestro. Não lembro. Oxi, que... Que a mulher vai gravar a maturidade lá no palco lá, parça. Verdade, velho. Ela é mil graus. Pode parar. Ela tá com o nóis aí. É uma brincadeira que nós fizemos aqui. Ah, tá. É aquela que eu não sei lá. Tá vendo? A Mari Menezes. É aquela que eu não sei. Não conhece. Não conhece? Mas o que você achou? O quê? O que você achou dela? Não conheço ela. Tipo assim, de sorte. Eu vou mostrar o Instagram dela aqui pra gente. Você, fala aí. Você conhece ela? Ela é uma menina muito legal. Muito legal. Ela parece ser bem legal. Aqui, ó. O que ela faz? Ela é blogueira. Ela parece o Pocah Virgínia, né? Não conheço essa aqui, não? Natália Valente. Essa eu deixo pra ele opinar. Pode opinar não, cara? Pode opinar, pode opinar. Você merece. Tá no momento de opinar sobre ela. Cadê, Tchabê? Vai, fala aí, Tati. O que você acha da Natália? É a da Fazenda, ela vai que foi pra Fazenda. É. Não, para de falar que ela... É. Ele tá vendo, tá mala, tá mala. Ela vê toda a gente que tá dizendo, tá dando as redes sociais dela. Aquela da Fazenda? Você é louco, né? Ela é gata. Pode parar. E ela deve ser da hora também, né? Você nunca conheceu ela? Não. Boa. Bonita. Bonita. Queria conhecer? Queria. Nunca conheci a Tchabê, mas eu não conheci aí, cara. E os caras levam tudo na maldade. Não, Maia. Hoje eu tô perguntando se você quer conhecê-la, se você... Eu vou levar você pra conhecê-la. Se você... Você conhece ela, Gui? Conheço, pô. Até Marcha, ela deve ser chave mesmo. Boa. Mel Maia. Mel Maia. E aí? Ah, mano, ela parece ser uma menina da hora, né, mano? Até que nos vídeos, pá. É isso. Ela parece ser da hora. E você? Já vai, tu fala, vai. Mil grau. Tá bom, então. Mil grau. Eu nem vou insistir, viu, família? Nem vou insistir. Ribeirinho. Amor da minha vida também. Eu amo a Ribeira, ele é da hora. Mil grau. Qualquer dia eu vou dormir na casa. Chegaria de novo. Vai dormir na casa dela? Lógico. Por quê? É, eu falei na live dela, ela chamou eu, pode pá. Pra dormir pela qual? Fica como parceira também, né? Mil grau, cara. Mas, o quê? Mas já rolou alguma coisa? Lógico. Mas... Boa. E aí, você gostou? Teria um replay? Lógico, já falei na entrevista já. Tá bom. Eu? Agora? Vai, comenta assim. Ela é uma menina muito da hora. Eu falei já, pai. Eu não falo nada com ela, porque ela já ficou com o meu amigo. Então, já ficou com vários amigos. Ai, cara. Não foi um só, cara. Eu também não. Mas ela é muito legal. Eu converso com ela. Ela me chamou também pra colar lá na casa dela, assistiu o jogo de Corinthians. É isso, ela é muito corintiana. É isso, gente. Solteira, né, mores? É o... E aí, vai. Comenta sobre mim. Nossa. Ah, a Gi, ela é uma pessoa muito legal, muito sincera. Obrigado. Muito... Eu não sei o que eu falava da Gi. Tipo assim... Que linda. É uma pessoa que é inexplicável até te falar, tá ligado? Maravilhosa. Ficou até sem palavras. Declarações. Declarações. O dia que eu catar a Gi, fazer uma entrevista, falando que nós se beijou. Faz o braço inteiro. Não é não, Gi? Não. Lógico que é igual a criança. Não é não. Não é não. Eu ficaria sempre. Essa palavra vai não ficaria sempre. É a minha vez? Só quando fizer 18 anos. Também não conheço, rapaziada. Oxe, conhece? É a cabelinha. É a cabelinha. É mil graus, rapaziada. Pode pá. Camilinha é uma menina muito gente boa. Ela tem a energia muito foda mesmo. Engraçada pra caralho. Pode pá. É verdade. E você, Gabi? O que você acha da Camilinha? Eu não sei que assim, tipo, dá uma opressão, assim, quando eu tô falando. Não, eu não tô na pregando, né? E aí, Gabi? O que você acha de Camila Santos? Não, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não vou dar foda aí. Você, Gabi, não sei. Não, é porque, né? Os fãs, eles apoiam esse casal, né? É um casal que é entre idas e vindas. Às vezes, vem e vai. Tipo, uma gangorra, meu. É, tipo, a gente quer saber atualizações. A gente te ama, né, mano? Então, por isso que tem essa vira-volta aqui. Eu gosto muito dela. Nossa, eu te amo, mano. Quando ele fala esses vagões de entrevista, eu volto pra Recife rapidamente. Falando nisso, e você, teria um replay com a Camilinha? Não, falando nisso, esse vídeo vai sair faz tempo? Segunda-feira eu tô indo lá pra um baiano, então. É isso. Você vai levar um presente pra ela? Vou. O quê? Ah, isso é surpresa. Isso só vai ver na segunda. Mas, gente, vamos descobrir, galera. Yeah! Alguém conseguiu entender o que essa vira tá falando, eu acho. Ela é da hora, hein, mano? Beca Barreto. Mas ela fica com a Camilinha, não fica? Então, eu não sei, mano. Acho que eles terminaram, né? A sua mina é uma batalhadora. Ela parou de aparecer com ele. Que é horrível. E eu não vejo essa música, não. Deixa eu mostrar rapidão. O que você acha? Não acho nada. Você conhece? Não conheço, nunca vi. Não conhece? Não. Gente, tô achando aqui. Fica, eu já vi umas coisas dela com o Camilinha, mãe. Não, eu sou curioso. Mas tipo, ela só... Aqui, aqui, aqui. Olha, olha, olha. Só falou... Isso, ele amassou, viado. É, meus amores. O que você acha do que ele falou? Polêmicas, polêmicas. Poxi. É, o que você acha? Tem que divulgar o seu saco. É horrível. Você achou horrível? Verdade, ele roncou. Roncou pra caralho. Ah, mas, sinceramente, eu não penso nas músicas do Chabuel. Eu não escuto nenhuma música do Chabuel. É, isso que é a parada. Não, que ele fez nas batalhas, ele é monstro, tá ligado? Ele é bravo, ele é um moleque que, sei lá, nunca também trocou as ideias, mas já trombou ele, mano, não trocou as ideias da hora. Mas fica mostrinho na cabeça, mano. Mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, vai que segue de luta, quem tem fé. Nossa, mas eu estou com esse dia com o Chabuel, ó. Mas fica na cabeça, tá ligado? Como é que eu... Vai que ela bebe, mas eu tô de maracama, só pra mandar pra trás. Traz, 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 traz. Ah, então você é fã do cara, sabe? Não, ele é. Sabe por quê? Você sabe que eu posso falar? Eu posso falar? O cara é fã? Ele é fã do Chabuel, né? Eu sou fã do Chabuel, né? O cara é monstro, pode falar. Posso falar? Já, as músicas do cara é tão ruim que o bagulho viraliza zoando ali no TikTok, viado. O bagulho estrala. Não, mano, mas fica na cabeça. Eu tinha escutado essa aí, zoando, e ficou na minha cabeça, véi. Quer ver, né? Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, é pra quem quiser. Você cantou também, vagabundo. Canta? Só essa, só essa que eu conheço, essa aí eu já não conheço. Ah, se eu não conheço alguém, consegui. Da hora. Do Mortal Patrys, traz, 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 traz. Sabe a única parte que eu conheço? Foi a da batalha que viralizou. Mas eu não conheço? Então, eu vou falar a realidade do Chabuel, parceiro. Ele é monstro, mano. Você é louco, ele é a massa. Pode passar. É isso, família. É isso, muitas polêmicas aqui pra vocês. A minha batalhadora tem que divulgar. Se inscreve no canal, curte o vídeo, sigam a gente nas redes sociais. E é isso, um beijão. Obrigada a vocês pela participação, meus queridos. É nóis. Eu vou ficar com o vídeo. E é isso. Foi?